Água, 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 o povo gritava, pega a mangueira, pega a bacia, incêndio num apartamento aqui no Manacás, na cidade de Bauru, esse domingo. Alexandre Colim, teve gente sapecada por lá? Ainda bem que não, viu, Rodrigo? Graças ao bom Deus, apenas danos materiais, mas foi um sururu na casa de Noca, né, como diria o finado Marcelo Rezende, por causa desse incêndio que começou no primeiro, num apartamento do primeiro andar, do bloco 15, ali do residencial Manacás. E aí, Rodrigo, pelas primeiras informações, um casal e uma criança vivem ali nesse apartamento. Você tá vendo que essa janela lateral, Rodrigo, as chamas evidentemente saíram ali, né, foram pro lado de fora, parede toda chamuscada, e o incêndio acabou destruindo completamente todos os móveis que estavam dentro do apartamento. Por sorte, muita sorte, as vítimas conseguiram sair a tempo, não ficaram machucadas, mas foi um susto tremendo. Os moradores, Rodrigo, e aí, em razão de tudo aquilo que tava acontecendo, eles acabaram, sim, embora seja uma atitude muito arriscada, com baldes. Eles foram lançando água ali, você tá vendo, ó, morador com uma mangueira lançando água ali, embora, né, a borracha ali, ou a quantidade de água seja insuficiente. Mas fato concreto é que toda essa ajuda, tanto da borracha, quanto os baldes que foram utilizados pelos moradores, tudo isso deu um certo tempo até que os bombeiros chegassem. E aí os bombeiros, assim que chegaram, eles mantiveram, né, Rodrigo, e tem que ser assim, não pode ser diferente, mantiveram o incêndio confinado. Até porque o risco de propagação num apartamento, enfim, de um prédio ou de um bloco, né, um bloco residencial, esse risco de propagação acaba sendo muito grande. Os bombeiros, então, conseguiram fazer o trabalho, tudo dentro do apartamento ficou danificado, mas... Aí vem o lado cheio do copo, né, Rodrigo? Graças ao bom Deus, o casal, tanto o casal quanto o filho deles, nada, absolutamente nada, apenas o susto. Muitos moradores de apartamentos vizinhos tiveram que sair, né, das casas, mas depois puderam voltar, até porque a Defesa Civil mandou um técnico no local, o imóvel foi avaliado, né, não só o apartamento onde o incêndio aconteceu, mas outros nas laterais acabaram sendo avaliados e não há, pelo menos até agora, nenhum tipo de risco, viu, Rodrigo?